Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz do Viver, de a voz de todo torcedor palmeirense pra mais um vídeo aqui no PVA. E eu já vou avisar o senhor aí que está chegando no vídeo, não vamos falar de Mercado da Bola, não vamos falar de Leila Pereira, nem de Anderson Baus, então já fique esperto aqui, a gente não vai falar disso no decorrer do vídeo, a gente vai falar de outra coisa, uma coisa que é muito mais importante, é Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras e deles sim, mil dias de Abel Ferreira comandando a Sociedade Esportiva Palmeiras, muitas vitórias, muitos títulos e pra mim isso é que importa, tá? Abel Ferreira aí, parabéns, que nem ele falou no comecinho lá, não vimos, não vinha aqui a brincadeira, vinha aqui a trabalho, então ele está conseguindo fazer isso. Então, você aí ó, que faz parte da torcida que ante vibra, a porcão, você faz toda diferença, sabe como? Deixando o dedo no like aqui no portal da Voz da Viverde, a voz de todo torcedor palmeirense, se caiu de paraquedas aqui no PVA, aproveita também e se inscreva no canal, rumo aos seis mil inscritos aqui no PVA. Eu quero que você fique acompanhando agora o vídeo, todos os créditos aí ao programa Jogo Aberto, Renata Fã e a TV Bandeirantes ali, falando né, sobre esses mil dias de Abel Ferreira comandando a Sociedade Esportiva Palmeiras. E outra coisa ó, vou deixar aqui embaixo que vocês estão um bando de porco que não lembra de deixar o like no vídeo, nem compartilhar, nem de apertar o sininho das notificações. Então, fica aqui rodando pra você. Então, fica aí ó, torcedor palmeirense, com mil dias de Abel como treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, português, muito obrigado, Abel Ferreira. E deixa aqui nos comentários o que você acha também de Abel Ferreira aí, né, será que ele vai renovar depois de 24? Ah, meu pai, ah, meu pai, deixa aqui nos comentários pro Danilão. Fica até o final do vídeo, que é muito legal. A gente tá fazendo aqui um giro pelos clubes, falamos do São Paulo, falamos do Flamengo, do Grêmio. E agora é a vez de abordarmos o tema Palmeiras. E a pergunta é uma só, o que acontece com o Dudu? Tá sumido a dois jogos, não tá treinando. Dudu, e aí? Qual é? Cadê, Dudu? Entre os jogadores do elenco atual do Palmeiras, Dudu é recordista em vários quesitos. No século, por exemplo, é quem mais jogou, conquistou títulos, fez gols e deu assistências. É o artilheiro do Allianz ao lado de Rafael Veiga e quem mais venceu na história do estádio. Números que em 2023 não têm sido tão expressivos e que talvez possam ser explicados em cima de outros. Dudu foi substituído em 33 dos 38 jogos que fez na temporada. Começou e terminou uma partida em apenas uma, nas últimas 15 disputadas pela equipe de Abel Ferreira, que explica a situação pela necessidade de resguardar fisicamente o atacante. Além disso, desde janeiro, Dudu marcou apenas três gols e deu seis assistências. Ele não joga desde a derrota em casa para o São Paulo pela Copa do Brasil, no dia 13 de julho. Depois, ficou de fora dos duelos contra Inter de Porto Alegre e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Tá alzinado, tá alzinado, tá alzinado, sim. Por conta de dores na panturrilha, Dudu não deve viajar para Belo Horizonte, onde o Palmeiras joga domingo contra o América pelo Campeonato Brasileiro. Ele deve ser preservado para o jogo de quarta-feira que vem contra o Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América. Uma medida que pode ser estendida também a outros titulares. Certo mesmo é que Luiz Guilherme vai viajar, agora finalmente efetivado no elenco profissional. O garoto de 17 anos já atuou em 15 partidas na temporada, com direito a uma assistência justamente na última vitória contra o Fortaleza por 3 a 1. Eu abro sempre para ele para ter confiança. É uma partida que eu sempre faço, fazia na base, né? Tentar reproduzir no profissional. Graças a Deus, aos poucos, está dando certo. Luiz Guilherme já jogou como meia e ponta e torna-se o oitavo jogador que veio da base a fazer parte do elenco profissional. Neste momento, enquanto espera por reforços, Abel conta com 27 jogadores. Olha, eu sei que ainda não está no auge, não é um titular absoluto, mas esse Luiz Guilherme aí tem um potencial. É um jogador que eu estou de olho no futebol dele faz tempo, não é? Agora, vamos falar do Dudu, tá? Ele está sentindo incômodos na panturrilha, é o que vem dizendo, mas também tem uma outra versão que surge, que ele estaria insatisfeito, não quer jogar no lado esquerdo. Essa conversa é de longa data. Você trouxe essa informação há um tempo, né? Já trouxe, no Paulistão. Que ele preferia, ele tinha uma preferência para jogar pela direita e tal. Isso. Assim, o Dudu se machuca muito pouco, né? Se a gente olhar os últimos anos do Palmeiras, é muito difícil ele ficar de fora por alguma lesão ou por alguma dor. Jogador muito regular, muito regular. Um dos melhores atuando no futebol brasileiro há muito tempo. Ele vai completar 10 anos, 10 temporadas de Palmeiras, né? Com aquela saída para o Catar e a volta e tudo mais. E voltou, continua ganhando títulos, fazendo gols. Jogador assim, que a gente até pode imaginar que ele oscila junto do time em algum momento. O Filipão gostava de dizer isso. Calma, o Dudu no segundo semestre, ele cresce. Não sei se por uma questão física, uma questão de foco, mas na hora decisiva ele aparece. Então, o Palmeiras está nesse momento até um momento mais frio, assim, né? Porque caiu da Copa do Brasil, está esperando a Libertadores. Na hora certa ele vai voltar e vai ser o jogador que o torcedor sabe que ele é, que ele pode ser. Ele é fundamental, é titular, nem precisa falar do Dudu, porque ele tem todas as qualidades. Mas faz falta o time. Total. A ausência do Dudu para o Palmeiras, ela prejudica todo o sistema. Ele é um jogador de confiança do Abel. E tomara que, de repente, até contra o América, talvez apareça. A gente já fala de um elenco curto, né? O que o Palmeiras tem, é curioso falar isso. Mas, em algumas posições, realmente o Abel tem que recorrer a meninos, que ainda não estão prontos. Você falou do Luiz Guilherme, muito bom jogador, mas está chegando, está amadurecendo, né? É difícil jogar essa carga nas costas desse menino agora. O próprio Hendrik, né, sofreu com isso na chegada, depois saiu. Hoje é uma peça importante que entra. Então, quando você fala na ausência do Dudu, você fala também ter que recorrer a alternativas. Breno Lopes, Luiz Guilherme, jogar com o Hendrik, deslocando o Rony, que a gente está entendendo que não é uma situação legal. Então, é difícil, porque agora o Palmeiras tem que melhorar a sua vida no Brasileiro. Já está bem, né? Mas tem que melhorar para ver se disputa o título. Tem muito campeonato ainda. E, claro, na Libertadores. E para quem gosta de números, tem uma estatística bem bacana aqui, que nós vamos mostrar no telão, substituindo os jogadores do Palmeiras pelo Abel, porque ele completou mil dias à frente do Palmeiras. Desculpa, eu pensei no Ronaldo Giovanelli agora. Meu Deus, a gente comemora aqui quando o Abel completa um ano, quando o Abel completa um ano e um mês, quando é o mês-versário, tem o mês-versário do Abel, tem os mil anos do Abel, mil dias do Abel. Sem dias. Todo dia tem. Agora, mil dias. Mas para um treinador no futebol brasileiro, completar mil dias à frente de uma equipe de ponta tem sido raro. Tem, tem sido. Tem sido algo bem complicado de se alcançar. É uma meta raríssima. Então... Há muita gente que gosta de ter o Abel na boca. Quem é Abel? Há muita gente que gosta de ter o Abel na boca. Abel, ó. Conversa gelada essa. Olha só, lembrando que a estreia da comissão técnica do Abel foi lá no dia 5 de novembro de 2020. Não é pandemia. Você sabia que eu recepcionei ele no aeroporto? É mesmo? Madrugada, né? Estava de plantão na reportagem? Não só eu. Tinha outros repórteres lá, evidentemente, mas eu lembro da chegada dele de terno, cansado, né? A madrugada inteira viajando. Aí concedeu ali algumas pequenas palavras e mal sabia eu que estava chegando ali. Esse... Você lembra da chegada? Eu lembro dos inúmeros títulos que ele já conquistou. Essa passagem vitoriosa. Também lembro. Um jogo aberto. Ah, que bom. Ah, eu gostei. Vai de novo, Abel, vai. Um jogo aberto. É, um jogo aberto. Ah, tá sabendo, Abel. Tá ligado. Tem que vir aqui, Abel. Tem que vir aqui, Abel. Aqui, no estúdio. Isso. Bom, mas são 225... Ah, o que que é? Fala. Sabem, nós não controlamos os nossos pensamentos. Isso é verdade. E você tem toda a razão, viu, Abel? Renata, siga, por favor. Eu tô pensando também. Eu também controlo os meus pensamentos. Olha só, 225 jogos, são 130 vitórias do Abel Ferreira comandando a equipe, 54 empates, 41 derrotas. O aproveitamento é de 65,7% em mil dias. Ele tem, com a equipe, 391 gols marcados, sofreu 183. São oito títulos, todos eles estão aqui no nosso telão. Ou seja, vitorioso, respeitado, de vez em quando a cabeça não é tão fria como ele gosta de pregar, mas o Abel é um vitorioso no Brasil, é um cara que mudou a perspectiva, que mostrou o quanto o futebol pode ser cada vez mais competitivo, organizado, montou uma equipe muito difícil de ser batida, até passou por um momento agora de leve turbulência, mas a gente sabe que, ó, e além de tudo é gente como a gente, o cara vai pra praia. Vai de novo, gente. O cara vai pra São Sebastião, gente, pega a cadeirinha, coloca lá no meio do povo, olha o Abel Ferreira, é a imagem da semana, segundo dizem. Ô, Abel, tem que ter que ir de novo pra praia, as fotos já estão velhas, não antigas. Não é, no meio do povo, dando autógrafo, à vontade, não é? O Capelanes tá passando mal aqui, dá se abanando. Não tô entendendo o Capelanes, o Capelanes é que tá muito quente no estúdio, é só isso, né? Enfim, João Martins, a comissão técnica... Sabe o que é pior pros adversários, evidentemente? É que a torcida cobra reforço porque sabe que ele pode continuar ganhando. Que tem um detalhezinho ou outro aqui de time, mas o Abel Ferreira tem contrato até o fim do ano que vem, a Leila quer renovar até o fim da gestão dela, ele pode ficar 10 anos aí no Palmeiras também, ele vai fazer um time campeão. Só que, claro, né, quando sai tem que repor, e é por isso que o torcedor cobra, porque sabe que dá pra ganhar. Enfim, agora Palmeiras e América, ou melhor, América e Palmeiras, então, né? Lanterna, pô, não é mais, né? Não, é o vice-lanterna. É, agora o vice-lanterna. Empatou com o Flamengo, só empatou... Flamengo empatou no último minuto, não é? Boa, até o América, hein? O que você quer falar? Flamengo empatou no último minuto, não é?